Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde continuamos com a saga de A Flague Tale Innocence. Peço desculpas pra vocês que já era, né? Pra ter postado todo o restante. Mas com tantas novidades e DLCs em Assassin's Creed Odyssey acabamos por ter que optar, né? Por aquele game. Mas agora voltamos com a corda toda nesse jogo e vamos até o final. Galera, é o seguinte, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho de notificação que é um prazer ter você aqui também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Tayan e se você quiser também se tornar um patrocinador, o botão Seja Membro está aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like pra dar aquela força e bora lá! Vamos continuar com a saga e ver o que nos espera. Capítulo 11. Vivo! Capítulo 11. Vivo! Capítulo 12. Vivo, tem ali! Fico. Tira, tá lá! Amistia! So you succeeded? Here! Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh Ah, the sanguinis, it's an error What is this book about? It's It's the story of a little boy Who's going to get a lot better now Right, I'm starving Anyone else? Me Come and eat then I think we deserve it You too Coming It's the boy who's with the forbidden book now Is it going to do a good use or going to do the barrack? That's my question Beleza No, no, no Bloody hell That's no good Hey, are you alright? It's nothing Tell me This door Have you ever opened it before? It's stuck It's the only place in the chateau we haven't been yet Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep Let's go take a look This at least I know How to do There you go Well, that was Efficient And almost painless Come on Let's go Whoa Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time There's something in the air Yes, dust? No, the stones It's like interrupting a conversation This is the first time I've felt it here That looks dangerous Let's avoid it for now Another door Shall we continue? Of course Let's see Where this Leads us Oh The courtyard It's a shortcut Vamos ver se dá pra melhorar alguma coisa da nossa Ah, aqui, ó Ok Oh, hey I almost forgot Not bad Not bad at all A fresco It's Strangely familiar It includes the symbols of the pillars This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything I just think we'll be fine here Amicia Come quickly It's Hugo I'm coming Need me? I'll call you Come on Come on Que merda Deu com o menino I'm here, Lucas Quickly Hugo Please It's getting worse and worse The macula is progressing too fast I realize that, Amicia I'm doing my best I... I mean, I'm trying to do what the book says But it's going to take too long I need a proper laboratory Like Laurentius had? No No One with better equipment Well, perhaps my mother at my home She must have had some equipment there You're right It's worth a try Amicia Lucas Caramba, man Olha o moleque I believe your twins are back Meli You found him More Dead than alive But yes Amicia We came because Well Yes Arthur, you tell her After our little adventure With your heretic Burning friends I ended up in an inquisition cell One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worst for wear Those bastards wanted her to tell them where her son was So They threatened her And I heard her name Beatriz Storun Heesh She's alive She's alive You managed to get Arthur out And it wasn't simple Believe me So you could Forget it I was nothing She... She's too important to the Grand Inquisitor He... Questions her A lot They... Torture her? Hugo Hugo mustn't know anything of this Even that she's alive? It might help him And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, alright? Oh no! Hugo! 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 The next threshold! It's coming! We have to go at once! To my home! Now! Hugo! Caramba velho, a mãe dele está viva, maluco Meu, eu jurava que ela tinha morrido Vamos lá Capítulo 12 Tudo o que restou Amecia, você vai tudo bem? Sim, é só estranho estar de volta Vamos lá Eu nunca pensava que eu ia voltar aqui Não tão tão tarde Nós encontramos os potões que nós vivemos Nós podemos até ir embora Fim de mim Nós não podemos cruzar lá Caramba velho O game é muito bonito Não me canso de falar isso Olha, o standard da Inquisição Eles ainda estão lá? Vamos ter cuidado Don't fall Don't fall Caramba, o que é isso? Olha lá, Lucas O que é? O que é o problema com eles? Eu não sei, mas eu não gostei O que é isso? O que é isso? Eles nem pedem atenção para nós Uma dança de animais, talvez Alguns animais têm rituales muito estranhos Há uma diferença entre estranho e terrível, Lucas Mas por que? Há ainda animais Eu estou começando a ter dúvidas sobre isso Lucas Nós vamos lidar com isso mais tarde Vamos lá Há uma razão Há uma razão Deixe para lá Deixe para lá Um motivo, cara Cê é louco Caceta Caceta Parece que eles não querem nos passar Ah! Há tantos deles E quando... Quando Hugo e eu me deram Eu lembro de um algo que atacou E eu acho que... Eu acho que... É obrigado ao rastrach Que pudéssemos escapar no dia Eu... eu sei Eu acho Isso deve ser um dos primeiros lugares Eles vêm desde Mas isso não explica o comportamento deles Eles não estão vindo aqui. Eu vou mostrar para eles. Isso é meu casa. Você ouviu? Meu casa. É isso. Você não pode ficar. Não pode ficar. Mãe quatro. Mãe quatro. Próximo. O domínio está em frente. Não tem como entrar aqui. Será que tem? Acho que não. Ok. Ok. Aqui nada. Aqui nada. Ah. Aqui vamos. Você pode mover. Apenas em mim, ok? Acho que eu ia sair aqui sem você. Fica em mim, ok? Fica em mim, ok? Fica em mim, garota. Fica em mim, garota. Fica em mim, garota. Ficou bem, estou pronta. Não me esqueça de me. Ah, não, era só atirar, mano. Obrigada. Ah, Lucas, nós não estamos solucionados. Oh. Beleza. Um guarda. Ele ainda está vivo. Ixi. Alguém, me ajuda. Os ratos. Você, me diga, quantos de vocês estão lá? Oh, isso sube. Eu não quero morrer. Não assim. Assim? Você executou minha família. Você merece uma morte dolorosa. Por favor, tenha perda. Não você nunca usa essa palavra. Eu não vou conseguir nada de uso dele. É, bichinha braba. Opa, opa, opa. Tentar meter o louco aqui. Ups, esses daqui não... Boa. Quem você é? Quem é que você é? A filha de Robert e Beatrice Derue. Oh, não. Por favor. Por favor, tenha perda. Clique-se. Eu vou deixar você para o seu sucesso. Caramba, como é que eu vou passar por aqui? Caramba, cara. Que merda. Mano, acho que eu vou meter mais um desse aqui. Que boa. É... Não. Por enquanto não dá para melhorar nada. Mas e aí? Ah, ali, ó. Tá, beleza. Você poderia ter matado eles. Eles já estão mortos. E... Eu já tenho o suficiente de sangue na minha cabeça. Ai, caramba. Eita, bigorna. Que loucura. Meu. Tá, beleza. Vamos lá de novo. Nós não estamos solucionados. Oh. Um garoto. Ele ainda está vivo. Alguém. Me ajuda. Os ratos. A gente vai ter que meter o louco, né? Fazer odores. Quem é? Quem é? Quem é? O que você é? A filha de Robert e Beatrice de Roux. Oh, não! Por favor, por favor, tenha mercê. Calma! Eu deixo você para o seu sucesso. Caraca! Cara, eu vou ter que matar aquele maluco. Ah, mas não pega. Ah, isso vai. Boa! Boa! Cara, olha isso! Ah, é o pai dela, será? É sim. Ele é o seu pai? Caraca, velho! Oh, louco! O que é isso, cara? Oh, não! O que é isso? Eu não tenho ideia. Puxa-os de volta! O Ignifer! A direita, a direita! Olha o bagulho! Vem chegando, cara! O que é isso? O que é que nós fazemos? Nós estamos caídos! Continua a ferir! Nós temos que ir para o seu sucesso. Onde você deveria ir? Eles estão em todo lugar. Você preferiu estar aqui? Eu não tenho uma ferramenta assim. Enfim! Estou em todo lugar! Estou em todo lugar! Ah! 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 É aquela janela lá embaixo. Você deveria levar o Jorge. Não se preocupe, eu vou levar o caminho. Obrigado. Cara, é muito bizarro. Cara, é muito bizarro. Ele não era. Mas não era minha. Deve haver uma razão. Se eu só sabia. Um grande descanso. Suas aftershocks continuam a repelar através do tempo. Olha esse cenário, galera. Essa é a casa dela, meu. Olha o que virou a casa. Uma colmeia de rato, eu ia falar. Sim. Eles estão evitando elas. O que está acontecendo aqui? Eles não estão comendo os criados. Ué. Aqui nós estamos. Está lá. E ferrou. Não. Nossa, velho. Joguei o bagulho. Que burro. Ai, caramba. Mano, me dá desespero esse jogo. Na real, mano. É isso? É isso? É isso? É isso? Eu acho que sim. Você salvou nossas vidas. Nós vamos celebrar mais tarde. Nós precisamos chegar ao chão. É aquela porta lá. Você deve levar o chão. Não se preocupe. Eu vou levar o caminho. Obrigada Se eu não sabia A grande desfile E as aftershocks continuam a rirpando por tempo Ah, a two Sim, eles estão evitando eles O que está acontecendo aqui? Aqui estamos, está lá Ah, era aqui que eu tinha que ter vindo Clique em cima, eu vou te ajudar Sim, claro Uau, olhe em cima Eles estão convergindo aqui They're going towards his room The potions for Hugo must be in there Lucas, esses potions? Simples infusões, não se fortalece There must be others Os ratos, eles estão evitando alguns lugares Algumas pessoas, alguns corpos Sim, é a sala de Hugo Vamos lá Intacto There, there are the pots Everything Everything's like it was before No, that's not it Neither is this No, or this Why hasn't his room been touched? No, no, no It's not here Still no luck? No These are normal standard potions Your mother must have been working on a more complex elixir There has to be something else Another place Another room What did I know of? You just make an opus magnum like that She must have a laboratory somewhere I don't know I don't see where Laurentius He built his laboratory away from prying eyes So your mother must have also She told me nothing I never saw her But that's it Isn't there a place Where she didn't want you to go I don't know Some place she protected The old Roman ruins She didn't want me to go there The Roman ruins? Yes Definitely an idea from an alchemist Exactly where are they? The garden Let's go Oh, no Not that way Cara, I was intrigued Like her Like nobody moved in the room It's all the same They're gone? No They're regrouping You mean? You got us? Oh, no To the right Come on Yes, yes I'm coming There are more I'll let the ground Do something with the rest Caceta Cara, que bizarro Ó, aqui é a cozinha, mano, olha só Cês lembram dessa parte? Cara, olha isso Vai dar ruim Não tem como dar bom Caramba, mano, é muito bizarro É intacto A sinkhole, eu acho Hugo não gostaria de nos deixar aqui Espero que nós vamos Fique prontos para correr Prontos Ai, cara, tem que correr, velho, caramba Já meteu outro aqui Caramba, caramba, caramba Olha eles Como um rio Um rio de ratos É a única forma de chegar ao barco Espera, o carro Nós podemos ver o fogo E aí Não, eu vou lhe dar e você o pôr O que? Tudo por mim Você viu o que aconteceu antes Você acha que eles vão nos deixar passar assim? Tudo bem, tudo bem Mas tenha sua amnição pronta Porque nós não fizemos tudo isso por nada Vamos lá, Lucas, vamos Ah, eles vão se agrupar de novo Cara, olha isso É, olha ela Cadê? Ali Caramba Caramba Eu não quero morrer Você não vai morrer, Lucas Ninguém morre antes de nós chegarmos É, é, é 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 Mas eu sou a pessoa com a espalha Então calma e põe Eu estou fazendo só isso Cadê, mano? Caramba Caramba Eu estou pensando Eu estou pensando Eu acho Eu acho O que, Lucas? São essas atcas? Agora não é uma boa hora É porque Estamos no caminho certo Sim, mas ainda precisamos sobreviver até o final Não é uma boa hora Eu não acredito Olha em eles E como um rio Um rio de rio É o único jeito para chegar ao Bat Wait, a car. Nós podemos re-light o fogo e puxar e... Não, eu vou light it e você puxar. O que? Eu só estou por mim? Você viu o que aconteceu antes. Você acha que eles vão nos passar assim? Vamos, Lucas, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Breathe. É realmente... Javi... Vamos, faz um esforço. Ah lá, começou. Amor! Cara, esses ratos são impressionantes. Ai, caramba, onde? Eu não quero morrer. Não vou morrer aqui, Deus. Você não vai morrer, Lucas. Ninguém morrerá antes de chegarmos aos pés. Isso é isso. Nós estamos decidindo. É... Que desde que nós nos encontramos, nossas vidas devem ser governado por... caos. Mas eu sou a pessoa com a skin. Então calma. Eu estou fazendo apenas isso! Vou voltar, rápido! Isso é suficiente! Você não está a stopper! Como você está fazendo? Minha perna... Eu estou ficando perto, vamos continuar! Eu estou fazendo tudo que eu posso! Está aí mais na frente! Eles vêm para apagar o fogo, cara! Boa! Até o final! Show! Uh! Obrigada! Obrigada, Lucas! Você vê? Você está bem difícil! Sim, mas... Eu não acho que... Eu nunca vou caminhar de novo! Oh, vamos lá! Eu não sei o que a minha mãe colocou lá, mas... Você não quer que isso? Oh, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem carinha! Lucas! Isso é isso! Isso é onde eu vi a minha mãe morrer! Mas... Arthur disse que ela ainda está vivo, não é? Sim! Mas isso é o pobre Lambert! Ele deve ter tomado o golpe ao invés dela! Certeza! Ela... Ela ainda está vivo! Mas... Mas eles... Eu sei! Pense de seu irmão! Temos que continuar! Pode crer, mano! Aquele maluco que ajudou... Que ajudou a gente a escapar! Que merda! Bom, vamos lá! Eu ainda não entendi por que os ratos não pegam eles! Estas paredes... Me levam de volta à minha infância! Isso é bom! Porque... Nós vamos precisar de sua memória de volta então! Minha mãe nunca queria que eu venha aqui! Ela disse que era perigoso! Perigoso para ela? Mas... Você nunca encontrou alguma coisa? Não! E eu estava muito bom em searchar! Nós somos dois de nós agora! E você não é mais uma criança! Nós vamos encontrar! Lucas! Olha! Parece que o baique! A romanha fresco! Parece que... Justine's Plague! Laurentiis me disse sobre isso! Uma real massacre! Que pior do que agora? É difícil dizer! Foi de volta no 6º século! Lucas! Estes paredes foram construídos por um governador romano no 6º século! Esta fresco não está aqui por chance! E nem nós! Boa! Vamos puxar isso! Muito bem! Ah não! Caramba, mano! Puxa! Uma! Uma! Minha mãe nunca queria que eu venha aqui! Ela disse que era perigoso! Perigoso para ela? Você nunca encontrou alguma coisa? Não! E eu estava muito bom em searchar! Nós temos dois de nós agora! E você não é mais uma criança! Lucas! Olha! Parece que o baique! A romanha fresco! Parece... Justine's Plague! Laurentiis me disse sobre isso! Uma real massacre! É pior do que agora? É difícil dizer! Estava no 6º século! Lucas! Estes paredes foram construídos por um governador romano no 6º século! Este fresco não está aqui por chance! E nem nós! Encoquecemos! Estava no 7º século! Estava na 7º século! Estava no 8º século! Estava em 1cda энdysquela3 viRIS E foi eternamente! Estava no 7º século! Estava em 1cda! Ao lado da lua, estaríamos liberados de continuar. Meu, eu não entendi. Ah, talvez... Pera aí. Joga um desse. Joga um desse. E joga um desse. Não. Achei que ia pegar fogo neles. Meu, na real, não entendi. Tá. Atira um apaga-fogo lá. Beleza. Mas isso aqui, cara... Ai, como eu odeio puzzle, mano... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem pressão, agora! Eu vou agora. Minha mãe nunca queria que eu venha aqui. Ela disse que era perigoso, perigoso para ela. Você nunca encontrou nada? Não. E eu estava muito bom em procurar. Há dois de nós esta vez. Eu não quero tentar. Nós vamos encontrar. Manda um desse. Tipo, para lá assim. Vamos, me ajuda. Sim, claro. Oh. Tá. Nossa, agora eu vou ter que fazer a mesma coisa? Vamos apurar isso. Tudo bem. Não. Não, cara. Eles não vão. Corre, 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 corre. Puta, morreu o moleque. Ah, não. Os romanos vêm aqui para respirar. Com o fogo. Sim. Foi... Oh, olha! As sculpturas! O que? Alquímicos animais, putrefaction, purification, amalgamation and sublimation. O símbolo na base representa a putrefaction também. Estes símbolos costumam me fascinar. Há mais nas outras duas basins. Três símbolos, quatro sculpturas. Há um fogo dentro dessa. Então, provavelmente podemos ligar os outros também. Hum? Deve haver um jeito para eles. Ok, mais puzzle. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O Leon, meu caro amado. Espero que você é feliz onde você está. O que? 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 É mais vilcado. o caras qual que é o segredo aqui ah ah great hey what does it look like down there a nest they're all around me and I can't see a thing right let's go I'll try to guide you and how do you intend to do that I'll try to guide you good luck fodeu vai apagar corre, 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 corre é pro outro lado e não dá pra correr meu boa Não, 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 não. Tá, é do outro lado. Tá, é do outro lado. Tá, é do outro lado. Volta, 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 volta. É um labirinto, bicho. Tá, é do outro lado. Quase voltando já. Tá, é do outro lado. Tá, é do outro lado. Então, então, nosso amigo, o leão, está escondendo um segredo. Boa. Caramba, não estou vendo nada. Boa. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com o livro e a minha preparação, acho que... acho que eu posso terminar isso. Você parece um bom começo, Magister. Por que ela não me disse? Eu teria entendido. Eu teria... Eu teria feito a mesma coisa, Amicia. Ela era um alchemista. E, você sabe... A mãe protege nossos filhos, não é? E vem. Não, não. Não agora. Como vamos sair daqui? Olhe. Acabou a cura. Eu os vou voltar. Eu não acredito. Por que agora? Não, Lucas. Nós temos que irmos. Eu estou lendo. A mãe parou a porta. Ela encontrou a torta. Não faz sentido. Eles são símbols. Ela estava procurando o elemento missing, mas o livro diz que devemos abrir o vaso para o espírito. A mãe estava errada. Não devemos adicionar, mas substituir. Find-me um macerate. Bem, eu prefiro a mistura. Tem algum aqui. O macerate? O que é isso? Onde eu vou encontrar? Na farmacologia. Vamos ver. Lucas, esse mecanismo... É o mesmo que o do Chateau d'Hombranche. Se você me perguntar, não é uma coincidência. Tem que achar os ingredientes finais, é isso? Tem que achar os ingredientes finais, é isso? Bom, nada aqui. Tem que achar... ... A lío. Então... Você precisa de sujeção. A corte, está lá. Existe demais. Existe demais potos, Lucas. Não sei onde são os que. Pará do que que engança. Tudo engança. Não sei se meu nariz será capaz de contar a diferença. Nada. Ali. Ah, não. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, é um elemento inútil, mas o livro diz que devemos acabar com uma espiritualidade. A tua mãe está errou. Lembramos para não adicionar, mas sumar. Find-me um macerate, enquanto preparo a mix. Tem um para ao longo disso. Macerate? O que é isso? Onde vamos encontrar-lo? Na farmacopéia. No alcove com a caça. Vamos lá. Agradá-lo. Durantev Jesus dizia, Calma a batalha do seu coração, porque é o desejo do coração que expressa as mãos, então calma-se. Tá, mas e aí? Ah, tá, beleza. São muitos, caras. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, cara. Caramba, vai que eu vou ter que fazer isso aqui? Por que agora? Lucas, nós temos que fazer a move on. Eu estou lendo. A mãe está deixando a porta do céu. Ela encontrou a porta, mas não sabia como ela. Não dá sentido. São símbols. Ela estava procurando o elemento missing, mas o livro diz que devemos abrir a vestimenta para o espírito. A mãe estava errada. Não devemos ter, mas ter um traço. Fim me um macerate. Eu vou preparar o mistério. Tem que haver algum aqui. Macerate? O que é isso? Onde eu vou encontrar? Ah, não dá tempo, cara. Caramba. Vamos de novo. É quase isso aí. É quase isso que a gente fez agora. Aí. Aí chega aqui e não tem nada. Então, você tem o macerate? Cara, isso é chato demais. O macerate? O macerate? É lá. Mas há muito... Há muito poucos, Lucas. Não sei qual é a qual. Fale o que realmente põe. Tudo põe. Não sei se a minha cabeça poderá ver a diferença. Ah, não sei se. Oh, não. É absolutamente... Lucas, eu encontrei. Perfeito. Trai para mim. O que é que vai? Não gosto desse suelo. Ah, lixo. Caramba Bom, bom, mas não o suficiente Você disse que você tinha que filtrar algo Então, por que você ainda adiciona coisas? Você tem que adicionar, para substituir A Breda, Eramicia! Você tem que tirar o caminho para os stillos para mim! Ok, então, vamos lá para os stillos! Que que eu acho que vai ser? Ah, mano, para, velho! Vamos lá! Eles sabem o que está acontecendo Mas eles não mudarem o custo da história É hora de voltar para a trabalho Ah, Lucas, não faça qualquer coisa Eu sei o que estou fazendo Eu acho que sim Pelo menos... Eu não estou esperando Não vai voltar! Fique cuidado! Não vai voltar! Caramba, que pesadelo! Vamos lá! A verdade vai fluir fora da boca Vamos lá! Dê-me o seu alcoólico pura Voila! A porta do sol! O sangue do carregador! Demicia! Me volta! De logo! E aí Boa! Está voltando, garoto! Ai, caramba! Lucas! Não! Eu preciso ligar o fogo! Eu não sei o que você está fazendo, mas faça isso! Eu vou segurar eles! Lucas! Lucas! Eu vou segurar eles! Lucas! Eu não sei se eu posso segurar eles! Eu estou quase lá! Lucas, eu preciso ir em急o! Não tem tempo! Eles estão chegando de todos os lugares! Eu sei! Eu estou aqui! Eu não posso fazer isso! Lucas! Eu não tenho nada mais! Lucas! Ai! O que? O que está acontecendo? Eu... Eu fiz isso! E parece que... Eles sabem! Bem... Vamos não se afastar! Então, por favor! Depois de você! Caramba! Olha aí! Ah! Meu! Eles vão se afastar disso! Isso! Caramba, galera! Caramba! Tá ficando pra lá de legal! E eu acho que o próximo capítulo já deve ser o último, né? Não sei! Vamos ver! Lucas! Lucas! Você fez isso! Nós fizemos! Laurentiis vai ser orgulhoso de você! Eu sou orgulhoso de você! Obrigada! Pelo menos sabemos por certo agora, se alexia é ligada com os ratos, isso significa que é ligada com a carreira. Sim, mas primeiro coisa primeiro! Nós temos que salvar Hugo! É eles! É eles! É eles! Nosso treinador alquimista trabalhou maravilhoso! Nós temos a elixir! Eu sempre sabia que você era um bom! Obrigada! Vamos lá! Vamos ver Hugo! Hugo! Você não dorme? Ei, olha! Nós fizemos! A elixir! Lucas fez isso! Hugo! Pode ser um pouco delicado! Não importa! Trinta-o em um minuto! Muito bom! Então... Eu estou curada agora? Hum... Bem... Em qualquer caso... Você vai logo ser um pouco melhor! Me, senhor! Nós nunca vamos ver a mamãe de novo? Oh! Hugo! Eu te disse... Ela... Ela não irá voltar... Não! Não... Não... Não! Vamos lá! E amanhã, quando você acorda, você vai sentir muito melhor! Você vai ver! É... É... Meus caros! Caramba! Meu... Tá muito... Irado! Tá muito irado isso aqui! Mas aí já passamos mais de uma hora, né? Praticamente! E... Eu sei que vocês estão cansados! Então, galera! Provavelmente, né? Acredito... Que o próximo capítulo será o último de A Plague Tale Innocence! Eu acredito que sim! Espero que vocês estejam gostando da série! Cara, eu tô adorando fazer isso aqui! Mais uma vez, eu peço desculpas pela demora, né? Já era pra gente ter terminado, mas... Enfim! Estou feliz de continuar compartilhando esse gameplay incrível! Esse jogo maravilhoso com vocês! Não se esqueçam de deixar o like! E eu prometo que ainda essa semana nós encerramos tudo pra começar uma nova série aqui no canal, tá bom? Não se esqueçam de seguir o livro nas redes sociais! Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo! Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem! Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro! Nos vídeos, ele também vai estar lá! E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome! Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente! Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui! Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives! E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal! Vamos lá! Seja Membro você também! TÎn, né? Tô! TÎn, né? TÎn... TÎn, né? Obrigado.